Fala galerinha, aquele grande e forte abraço aí Fazendo esse vídeo aqui galera, pra mostrar pra vocês É, eu costumo dizer que quando a gente descansa, a gente carrega pedra, né? É, nesse momento eu tô aqui no cliente, né? E, aguardando que o caminhão tá na doca, né? Tá balançando aí, ó, vocês não vão perceber, claro, né? Mas o caminhão tá balançando aí, eu tô aqui já dentro do pátio do cliente, ó Entendeu? As imagens que eu tô fazendo aqui de dentro do caminhão Pra mostrar pra vocês uma situação muito recorrente na vida dos caminhoneiros aí, né? A gente quando faz isso aqui, ó A gente quando descansa É que a gente tá carregando pedra, na verdade, né? O cabelo tá meio grande aí, tem que cortar esse cabelo, rapaz Parar num lugar aí pra cortar o cabelo É um dos momentos, galera, que a gente aproveita aí, né? A gente aproveita aí pra dar aquela descansada aí do... Da viajada, é no momento que a gente tá no cliente, né? Tem todo um trâmite aí de pesagem, de dar entrada no... Na documentação, de aguardar o carregamento e tudo Mas assim, uma das coisas que te deixa um pouco mais tranquilo, né? E menos cansado também É você chegar no cliente, entendeu? Fez todo o trâmite Tenta descansar, entendeu? Tenta dar uma relaxada nas pernas, tal Dormir, se possível Porque daqui a pouco tem a próxima, né, cara? Próxima viajada, próximo tudo E aí começa tudo de novo, beleza? Já já a gente vai tá vendo aí pra onde a gente tá indo Eu tava ali em Brasília, como vocês viram aí no último vídeo Aí vim aqui pra cidade de... Uberaba, Minas Gerais Tô carregando aqui Ainda não sei pra onde vou Beleza? Mas é isso aí, galerinha Pra vocês terem ideia aí, ó Caminhãozinho, né? Cama gaúcha Esse aqui é a cama dele É cama gaúcha É uma cama bem espaçosa E estamos aí, galera Aguardando o carregamento aí Já na doca Caminhão sendo carregado E já já a gente parte aí pra próxima, valeu? Obrigadão aí, galera Pra todos vocês que curtem aí os nossos vídeos aí no nosso canal Aquele grande e forte abraço Tamo juntos e misturados É nóis!